Música Hoje é um dia muito especial. Olha onde eu vim parar, no sítio do São Macor, numa das estufas, dentre muitas estufas que tem aqui, de nada mais nada menos, está Gloriosa. Não é todo mundo que conhece a Gloriosa, apesar dela estar super na moda e nós, floristas de São Paulo e do mundo inteiro, usando muito, muito a Gloriosa nos arranjos. Música A Gloriosa é uma trepadeira. Olha, olha como ela cresce. Está vendo? Ela é só essa coisinha, uma batatinha. Eles plantam uma batatinha, da batatinha sai essa trepadeira. E essa aqui é a parte mais legal de se trabalhar com a Gloriosa. Olha, adoro isso. Então eu compro o massinho, no massinho vem sete galhinhos disto aqui, toda vez igual, sete galhinhos. E você pega um galhinho desse, você coloca num vaso de vidro, está pronto. Coloca numa garrafinha que eu arranjo o papel. Música Aqui nós temos essas. Tem menos movimento. Essa também é ideal para você fazer um conjuntinho. Um conjuntinho de vidrinhos com a Gloriosa. Olha só que linda. E olha como ela é curiosa e exótica. Ela parece uma flor do avesso. Porque as pétalas, dá para perceber? As pétalas são viradas ao contrário. Olha que linda. E aí agora nós vamos ver Gloriosas e Gloriosas e Gloriosas e Canteiros de Gloriosas. Muito bom estar aqui. Muito bom. Gloriosas e Gloriosas e Gloriosas Gloriosas e Gloriosas Gloriosas e Gloriosas Gloriosas e Gloriosas Gloriosas e Gloriosas